Oi pessoal, eu trago mais um vídeo e dessa vez na C&A E se você gosta desse tipo de vídeo, já inscreva-se no canal, deixa seu like e vamos conferir Galerinha, cheguei aqui no shopping, logo pensei, vou mostrar a coleção nova da C&A pra vocês Então vamos entrar, e logo encontra aqui ó, esses sapatinhos, mule, e aí são os preços gente, outono, inverno, por aqui, já tem bastante sapatinhos, mules, tem até bota gente, tem muita coisa legal, e aí não podia deixar de mostrar pra vocês, e olha as cores gente, tem preto, mostarda, tem cada coisinha aqui ó, uma gracinha né, essa cor também tá muito bonita, eu mesmo gente, amo mule, não sei você, deixa aí nos comentários, se vocês gostam, e essa cor também tá muito bonita, e aqui são os tênis, tem esse tom laranja, tem todo branco, tem esses assim né, mais no caramelo, e aí nos dias de frio né, a gente usa bastante aí, outono, inverno né gente, tem dias né, que tá chovendo, e olha só, esse aqui com douradinho, achei ele super bonito, e aqui são os sapatos, e aí são bem bonitinhos também, e aí são os preços gente, e aí sempre como eu posso ir no canal achadinhos, eu pensei, deixa eu mostrar aqui pro pessoal, tem da Beira Rio, da Via Uno, tem muitas outras marcas por aí, aqui gente, essa camisa tá linda né, e as do Mickey então, e essa do Playstation gente, muito legal, é do Mickey, da Minnie, e essa é camuflada, e é camuflada com o Mickey, ok, olha, fiz questão aqui ó, de mostrar aqui pra vocês, achei ela bem bonita, e essa é a tendência aí ó, tem bastante coisa camuflada por aqui, da coleção outono, inverno, 2020, muita coisa, e aqui são as blusinhas, essas listradinhas gente, aí são tudo meia de verificação né, essas cores, aí está o preço pra vocês conferir, tem p, tem gg, e aí gente, olha só, essas tem aí no tom cinza, mescladinha, tem no branco, também é da nova coleção, e aí tem essas, é, camisetas também, tem do p até o gg, e essas são as cores, são as gatinhas de florzinha, essa gente, aqui tem várias estampas, tá bom, tem lisa também, aí ó, tem listrada, preta, branca, tem essas camufladas, mostarda, tem muitas regatinhas por aqui, 19,99, e aí tem as camisetas né, básicas aí, também a partir de 19,99, e olha as cores, gente, essa aqui ó, tem uma gracinha aí ó, que detalhe lindo né, e aí tem várias cores, aí no rosê, no branco, mostarda, aqui gente, essas blusinhas tão lindas né, de amarra aí ó, cada uma de um preço, e olha só, essa preta é mais baratinha, tem essa aí também das flores né, e a de caramelo né gente, um pouquinho mais cara que a preta, o material dela é bem bonito, parece confortável, e essa aqui ó, das flores, ela tem um detalhe bem legal, eu vou mostrar aqui pra vocês, ela é mais compridinha ó, na frente, e aqui são os vestidos, e aí tem variados aqui, tem esse aqui também no caramelo, percebi que essa coleção gente, de outono e inverno, tem muita tendência aí para o caramelo, tem os camuflados né, que eu mostrei pra vocês, xadrezinho, olha só gente, e aí também tem o preto né, sempre tem que ter o preto né gente, a gente ama né, essa cor combina com tudo, e aí tem essas blusinhas também de amarrar, tem muitos assim gente, de amarrar aí ó, com esse detalhezinho, super legal, pra você usar aí ó, no seu dia a dia, tem as jaquetas né, jeans, a gente tem muitas blusinhas de moletom, e essa camuflada, como eu falei pra vocês, tem muito por aqui, tem essa mostarda, tem essas outras cores, essas blusinhas gente, e olha só, elas vem com a toquinha aí ó, tem um zíper na frente, e olha só a cor gente ó, caramelo novamente, a jaqueta, e aí as tendências aí né, do outono, 2020, aqui na CEA, e eu vou gravar pra vocês em outras lojas também, gente, tô com a mão só, é difícil, mas eu vou pegar aqui pra vocês ver essa blusinha, e olha gente, é uma blusinha também aí de moletom, ela tem touca, e aí tem nessa cor, aqui são as camisas, e olha gente, as estampas aí em alta, de moletom, olha, de poá também, e outras estampas por aí, tem bastante camisa aqui, e olha gente, que focura essa blusinha, essas cores também eu acho bem bonitas, e mais camuflado por aqui, já são moletom aí, com touca, achei essa blusa bem bonita, bem pesadinha aí ó, tem outras cores, tem mescladinha, tem lisa, e as calças gente, olha só, tem essa aí ó, novamente camuflada, e olha o detalhe dela com preto, de amarrar, tem essa aqui ó, mescladinha, olha só, com bolso, e aí eu quero mostrar pra vocês ó, tem um punho aí embaixo, o tecido parece ser bom, tem essa mescladinha aqui ó, bem bonitinha, pra quem gosta né, aí tem essas blusinhas, e aí está os preços, elas tem um zíper aí ó, detalhe né, essas cores aí ó, elas são cores aí da nova tendência, da nova coleção, e aqui gente, é um vestido tá bom, essas estampas super em alta aí né, gosto bastante dessas aqui de polar, e aí sempre que eu vir aqui, eu vou mostrar pra vocês as novidades, esse conjuntinho, eu gostei muito, tanto você pode comprar só a regata né, ou você comprar as duas peças, aí tem o preço das duas peças, e aí tem essas duas cores, aqui tem saia, né, cheguei essa aí ó, no mostarda também, que tem muita coisa mostarda por aqui também gente, são as cores né, usada muito aí no outono, se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça aí de deixar o seu like, pra ser recomendado no próximo vídeo, inscreva-se no canal, acompanhe o canal gente, pode é, assistir os demais vídeos, e olha isso gente, observem bem, esse ó, 99,99, e aí tem mais baratinho aí ó, dependendo da cor, tá vendo, mais novidades por aí pra vocês, eu vou compartilhar também o outono e inverno aí, do Braz, tá gente, logo vou lá gravar pra vocês, fica ligadinho aí, tá bom? Olha gente, essas gatinhas estão muito lindas, tanto as lisas, como essas, olha essa estampa, olha isso, olha só, E aí, se você gosta aí de poar, de com florzinha, lisa, tem muitas opções. Então pessoal, tem muita novidade aqui ó, já da coleção outono e inverno, tendência aí ó, de listra, xadrezinho, tem muitas coisas por aqui, e olha só gente, tem até de poar os vestidos, Gostei muito gente, desse blazer aqui, quero mostrar aqui pra vocês, mas como eu estou com uma mão só, deixa eu arrumar ele aqui. E olha gente, tem essas costuras, e ele é forrado, e aí tem esse botão, e olha o detalhe, E aqui são legs, os legs tem liso ó, tem preto, azul marinho, xadrezinho, caramelo, E olha gente, tem esse zíper, tem a cintura um pouco mais alta, e aqui gente, eu amo cachecol e lenço, E aí fiz questão de mostrar aqui pra vocês, eu tenho um igualzinho esse, olha só, O preto também combina com tudo, essa cor também, e tem muitas coisas por aqui. E olha gente, essas mochilas, estão no liquido aí ó, E aí pra você que se interessar, ainda tem essas mochilinhas por aqui gente, E olha isso, e tem algumas bolsas, São bem estilosas, e olha o preço, E essa com lento gente, olha só, combinação perfeita né, E é isso que eu pude mostrar pra vocês, obrigado a todos que assistiram, Sejam muito bem vindos, os que estão chegando, Os que já estão aqui comigo gente, meu muito obrigado, E até o próximo vídeo, tchau! E aí